Rapaziada, quer comer um lanche maneiro? Antes de tudo, não é propaganda, tá? Aqui é o Uber, aquele de comida, tipo iFood E minha esposa recebeu aí uma mensagem Da Uber mesmo, porque ela usa muito Uber E recebeu essa mensagem aqui, com código Esse código ela já usou E aí ó, um lanche que custava, que custaria 40 reais, dois lanches, né? 40 reais, a gente só pagou 4,90 aí Que é o valor da entrega Aí ó, o valor da entrega A gente pegou um lanche do Subway Aí ó, lacrado, na moral Essa dica aí ó, tem galera que às vezes recebe mensagem E não usa Achando que às vezes é treta ou não procede Digo pra vocês aí que é sério mesmo Eu não acreditava também não Agora eu tô acreditando Valeu? Ela tá aqui do meu lado rindo pra caraca Mas a parada é maneira De 40 reais o lanche aí Sabadão 4,90 Aí ó Como ela fez pra receber Só Deus sabe Só Deus sabe, irmão Ela usa muito Uber Então Primeira coisa Quando você aceita lá os termos lá do Uber Qualquer aplicativo Ele sempre pergunta pra você Se você aceita receber mensagens por SMS Então uma grande dica aí De cara é essa, né? A grande dica é receber o Aceitar os termos ali por GPS Para... Por GPS Por SMS Porque essas promoções vêm por SMS E aí Pode ser uma dica aí pra receber Valeu, galera? Abraça aí E Boas refeições